Galera, agora é o seguinte, você percebeu que ao olhar essas tabelas, a gente não tem ainda uma variável que a gente considere target. Você parou para prestar atenção? A gente não tem ali o target construído. E aqui é outra sacada que eu quero trazer para você nesse Ciência dos Dados na Prática. Além de fazer todas essas junções de várias tabelas, eu quero trazer essa sacada que é o fato de você muitas vezes precisar construir o target. A gente quer prever a demanda de bike. Só que a gente não sabe exatamente qual é a demanda de bike ali em determinada hora no determinado quiosque. A gente vai precisar construir isso. E você vai ver a sacada que a gente vai utilizar para construir isso. Olha só. A gente vai criar uma variável target e a gente vai dar o nome de net rate, beleza? Que é a taxa líquida. O que é a taxa líquida, Eduardo? Olha só. A gente vai calcular a quantidade de viagens que foram terminadas lá na estação naquela hora menos a quantidade de viagens que foram iniciadas naquela estação naquela hora. Por quê? Porque, olha só. Vou te dar um exemplo aqui. Se em uma determinada estação, em uma determinada hora, finalizaram, ou seja, finalizaram quatro viagens, mas iniciaram três viagens, olha só. Acabou cinco, ou seja, chegaram quatro bicicletas lá, terminaram a viagem lá, o cara largou a bicicleta lá. Mas, olha, começou mais três viagens. Então, naquele exato momento, chegaram quatro e saíram três. Então, a taxa líquida foi uma bike. Se só tivesse ali quatro bikes, o que ia ter acontecido nesse exato momento? Ia ter acontecido o seguinte. Quatro bicicletas chegaram e aí, depois, três saíram. Então, a gente percebeu que a taxa líquida ali foi, eu tinha uma demanda líquida de exatamente uma bicicleta. Então, exatamente a net rate, que é a taxa líquida, é uma bicicleta para esse caso. E essa é a variável que a gente está querendo fazer a predição. Por quê? Porque eu não quero prever a demanda de bike. Então, a melhor forma de eu prever a demanda de bike é saber qual é a taxa líquida ali, naquele exato momento, naquele ponto. Eu quero saber, ó, dadas as bicicletas que chegam ali, que a galera termina a viagem, e dadas as bicicletas que estão exatamente iniciando ali, naquele exato momento, eu vou ter bicicleta suficiente para fazer girar o negócio? Por quê? Eu preciso ter bicicleta suficiente para a galera que está saindo nesse exato momento. Então, como é que eu faço isso? Você percebe que é uma operacional que não dá para ser uma simples média, uma continha? Porque isso depende, cada quiosque ali tem uma demanda, cada dia tem uma demanda diferente, então é um operacional muito grande. Então, você precisa fazer uma previsão bem assertiva para você fazer o motor da sua fintech funcionar. Beleza? Você não quer que fique faltando bicicleta lá para você deixar a cliente com raiva de você, né? Não, é muito pelo contrário. Você quer atender o máximo do cliente possível para que você obtenha ali os seus dados ali e faça ali a oferta do seu trabalho de forma totalmente íntegra. Tudo bem? Beleza? Entender o que é a variável target é uma taxa líquida. Você quer saber exatamente, dado as bicicletas que saem nessa hora e as bicicletas que estão chegando, qual é a minha taxa líquida? Beleza? É isso que a gente vai prever. E essa é a variável target. Mais uma sacada legal, né? Então, bora para frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.